Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Neste programa o tema central é direito de imagem. Você vai saber qual a punição para quem publica foto e vídeo sem autorização. Um advogado tira dúvidas aqui no estúdio. Nas divulgações da semana, a decisão da quarta turma de que as cortes brasileiras podem julgar pedidos de indenização por prejuízos em investimentos feitos no exterior. E os ministros da terceira turma entendem que a quantidade de sódio ou de calorias do vinho não precisa constar nos rótulos das garrafas. E você vai saber o porquê. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Você já observou os rótulos das garrafas de vinho? Os ministros da terceira turma do STJ entenderam que a legislação não obriga os fabricantes da bebida a indicarem a quantidade de sódio ou de calorias nos rótulos das garrafas. O vinho é uma bebida alcoólica produzida por meio da fermentação do sumo da uva. Considerada uma das bebidas mais antigas do mundo, é até hoje objeto de estudo, principalmente na prevenção de doenças cardiovasculares. Este sommelier diz que o ideal é tomar uma taça por dia. Uma taça de vinho, em média, são 188 ml. Então, acho que é o ideal por dia. E o vinho tinto é rico em políferos, que elimina os radicais livres e faz muito bem para o coração. Pode parecer só a questão de marketing, mas o rótulo serve como documento de identidade do vinho. Nele, o consumidor encontra o país produtor, a vinícola, a variedade de uvas, a safra, o teor alcoólico e volume. No contrarótulo, mais informações, inclusive com dicas de harmonização. Mas para a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor, outras informações deveriam constar nos rótulos da bebida. Por isso, a associação entrou na justiça para que a vinícola Perini colocasse também na embalagem a quantidade de sódio e de calorias. Alegaram ser um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido. A vinícola Perini recorreu ao STJ. No tribunal, o relator ministro Vilas Boscueva explicou que a produção de vinho é diferente de outros alimentos por não possuir uma fórmula certa e ter características próprias que dificultam a informação nutricional. Os ministros da terceira turma lembraram que a rotulagem do vinho segue uma lei específica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Vilas Boscueva também ressaltou que se a decisão do Tribunal Paulista fosse mantida, a vinícola Perini ficaria em desvantagem comercial com relação às concorrentes liberadas de cumprir a obrigação. O beneficiário que trocou o plano de saúde coletivo pelo individual, depois de uma demissão sem justa causa, não precisa cumprir o prazo de carência. Entendo o caso na reportagem de Damaris Bubans. A terceira turma do STJ julgou o caso de uma ex-usuária de plano coletivo empresarial da Unimed, que contratou um novo plano de saúde na mesma operadora e foi obrigada a cumprir uma nova carência. De acordo com o processo, a mulher era dependente do plano de saúde coletivo empresarial do marido. Ele foi demitido sem justa causa e pouco tempo depois contratou outro plano pela mesma operadora. Mas quando a mulher precisou de atendimento médico, foi informada de que teria de cumprir o prazo de carência. Este advogado especialista em direito da saúde explica que como a usuária contratou um novo plano dentro do prazo de 30 dias, não deveria cumprir a carência. A carência é justificada pela formação de reserva mínima para que você possa ter acesso à cobertura contratual que foi ajustada com a operadora. Nesse caso, as carências já haviam sido cumpridas. Então, a única situação que alterou é quem paga integralmente o plano de saúde. A usuária entrou com uma ação na Justiça paulista alegando que já havia cumprido o prazo de carência no plano anterior da Unimed. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou os argumentos da mulher e livrou a usuária de cumprir prazos de carência para atendimento médico. A operadora, então, entrou com recurso no STJ. Na terceira turma, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que, de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o ex-empregado demitido sem justa causa e seus dependentes ficam dispensados do cumprimento de novas carências na contratação de um novo plano individual. O advogado explica ainda que há outras situações em que não há necessidade de cumprir o período de carência. Uma outra possibilidade é quando você tem dois anos que você está dentro de uma operadora e que você deseja, na data do seu aniversário, migrar para uma outra operadora, ou seja, aquela operadora está muito cara, o produto que você está recebendo não está ao seu agrado, você está tendo dificuldade de acesso à rede credenciada. Você pode, então, exercer aquilo que se chama de portabilidade de carência. Olá, nesta semana vamos falar sobre guarda compartilhada. Os relacionamentos podem chegar ao fim, mas os filhos são para sempre. Hoje, mesmo com os pais separados, os filhos já conseguem passar por essa experiência sem tantos traumas, graças à guarda compartilhada, onde pai e mãe dividem igualmente as responsabilidades. E a igualdade de direitos, para quem fica com a responsabilidade dos filhos, é uma coisa recente. A lei foi criada há pouco mais de dois anos, mas já trouxe muitas mudanças. E é justamente sobre elas que vamos falar no programa Antes e Depois da Lei desta semana. E no quadro STJ Entrevista, vamos falar da responsabilidade sobre um menor de idade. Convidamos um especialista para explicar que tipo de responsabilidade assumem as escolas e as instituições que lidam com crianças e adolescentes, como os clubes, por exemplo. Tudo isso e muito mais, você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. No próximo bloco, você vai saber o que configura crime na hora de divulgar a imagem de alguém nos meios de comunicação. Eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Como controlar o que é divulgado na internet, em revistas, jornais ou em outros meios de comunicação? Leis foram criadas para punir quem faz publicações sobre outra pessoa sem autorização ou para denegrir a imagem dela. Aqui no estúdio, o especialista em propriedade intelectual José Walter Galvão tira dúvidas enviadas pelo Facebook e WhatsApp. Galvão, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado pelo convite. Olha, antes da gente responder as perguntas, nossa equipe preparou uma reportagem. Nós vamos conferir sobre esse assunto. Vamos ver? Uma câmera na mão e muitas ideias na cabeça. Até finalizar um vídeo perfeito, Pedro BD precisa captar várias imagens. O empresário é dono de uma produtora de audiovisual. São vídeos publicitários, documentários, vídeos institucionais e até clipes de banda de música. Mas antes de fazer o trabalho para o cliente, Pedro elabora um contrato com cláusulas sobre o uso de imagem. Existem dois tipos de autorização de uso de imagem. Uma autorização de todo aquele material bruto que foi captado para o trabalho e a parte só de depoimentos, de imagens de pessoas físicas que aparecem nessa captação. Cada filmagem que eu faço é para um trabalho específico e isso pertence a esse cliente. E tem autorização de uso de imagens de pessoas físicas que aparecem no vídeo. Pedro faz esse tipo de acordo porque existem regras sobre o uso de imagem e informações pessoais. O artigo 5º da Constituição Federal determina que são invioláveis a intimidade, a honra e a imagem das pessoas e assegura indenização em caso do dano material ou moral decorrente da violação desse direito. Uma pessoa que simplesmente aparece no meio da multidão, não há aí nenhum tipo de violação. Agora, se aparece com algum tipo de constrangimento, aí sim se pode discutir o assunto. Em 2012, a atriz Carolina Dickmann procurou a polícia após ter o computador pessoal invadido por hackers. Fotos íntimas foram publicadas de forma indevida na internet. Ela buscou a justiça para reparar o dano com indenização e retirada das imagens da rede. Esse caso motivou a criação de uma lei conhecida pelo nome da atriz. Pela nova legislação, invadir computadores, celulares, tablets ou qualquer outro aparelho eletrônico alheio sem autorização para obter, alterar ou destruir dados é crime. As penas variam de três meses a um ano de detenção e multa. Na tentativa de inibir os crimes no mundo digital, também foi criada uma outra regulamentação, o Marco Civil da Internet. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Em decisões sobre o direito de imagem no STJ, os ministros entendem que não é apenas a divulgação da imagem sem autorização que configura crime. Publicar qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda sem mencionar o nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade. E sobre a indenização, a súmula 403 da corte traz a seguinte redação. Independe de prova de prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Vale lembrar que a punição não é só para quem está do outro lado da tela, postando a foto, o vídeo de forma indevida ou publicando uma ofensa. Quem dá aquele ok assim, clicando em curtir o que leu ou compartilha a publicação, também pode ser punido. A justiça entende que esses internautas são corresponsáveis pelo ato, juntamente com o autor do conteúdo. Eu conversei com um advogado e especialista em direito tecnológico que explicou o porquê. Quer saber mais? Então, dá uma olhadinha no vídeo aqui embaixo. E é fácil entender o porquê. Quando alguém publica um conteúdo ofensivo na internet e isso gera, por exemplo, crime ou uma indenização no âmbito civil, quando demais pessoas curtem, elas repercutem esse caso. E quando as pessoas compartilham, repercutem esse caso. Então, isso faz com que haja uma extensão maior da repercussão daquele conteúdo lesivo que foi publicado em determinado momento. Mas, em havendo necessidade, a autoridade competente policial, por exemplo, ou o Ministério Público, pode requerer a quebra do sigilo telemático, identificar essas pessoas, monitorar esse conteúdo e esse conteúdo ser utilizado, por exemplo, em um processo criminal. Pois é, é preciso ter cuidado com o que se publica na internet. A primeira pergunta, Galvão, é justamente sobre isso. Vamos ver? A primeira pergunta é do Daniel Boaventura, lá de Campinas, São Paulo. Um comentário em rede social e depois compartilhado pode ser uso indevido da imagem, já que há foto no perfil? Bom, na verdade, o que se tem que entender aqui? Quando se trata de direito de imagem, o simples fato de existir a foto no perfil, por si só, não vai constituir o requisito para se decidir se existe ou não violação a direito de imagem. O comentário ofensivo, por si só, já pode implicar violação ao direito de imagem, independentemente de existência ou não de foto naquele perfil. Esse é um ponto de vista que envolve a rede social, o fato de a pessoa estar participando de uma rede social não significa que ela autorizou automaticamente o uso de sua imagem. E muito menos que existam, enfim, comentários que venham ofender a sua imagem. Essa interpretação do uso da imagem tem que ser feita de forma restrita. Então, o fato de você compartilhar informações, participar de uma rede social, não significa que você está autorizando automaticamente o uso da sua imagem. Existem alguns limites que devem ser obedecidos. Por outro lado, aquele que compartilha um comentário ofensivo, um comentário que possa implicar violação ao direito da imagem de uma pessoa, este poderia ser considerado uma espécie de coautor da ofensa, porque está divulgando, propagando, ampliando aquilo que foi colocado de forma indevida. Aquilo que foi exposto causando um tipo de lesão a um patrimônio da pessoa, que a gente pode considerar a imagem da pessoa como um patrimônio dela. É isso, vamos ver a nossa próxima pergunta. Da Maria Júlia, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Se durante uma filmagem minha imagem é capturada, inserida em uma mídia de comunicação sem autorização, como valorar o direito de imagem? Bom, quando você tem a sua imagem captada em uma mídia, por exemplo, não necessariamente haverá um direito de imagem. É necessário que se verifique se o objetivo é efetivamente capturar a imagem daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, passado essa avaliação, capturada a imagem da pessoa e o objetivo é efetivamente capturar a imagem da pessoa, aí você vai ter que fazer uma avaliação dos direitos, tanto sob o aspecto patrimonial, se houve fim comercial, econômico, aquela pessoa tem o direito ou há uma retribuição. E se houve ainda ofensa a aspectos morais do direito de imagem, porque o direito de imagem aglutina dois direitos patrimoniais e morais. Se houver ofensa moral, você tem o direito a uma indenização, a ser arbitrada pelo juiz. Se existe ali uma característica patrimonial, ou seja, se há um direito de retribuição pela captação da sua imagem, também se fará uma avaliação, normalmente pela média de mercado. Quanto que uma pessoa que é alvo de uma campanha publicitária teria de direito de receber em virtude da utilização da sua imagem. Galvão, vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Isabela Lisboa. O termo de sessão de direitos de imagem para o artista que pinta retratos ou faz fotografia para ter direito, para ter efeito erga hominis, precisa ser registrado em registro de títulos e documentos, retratos e fotografias? Tem uma diferença aí nesse caso? Isso. Bom, na verdade, só para começar, o termo certo não seria termo de sessão, né? Porque quando você faz a sessão de direitos de imagem, parece que você está transferindo isso de forma eterna para sempre. Isso não acontece em direito de imagem. O direito de imagem você licencia por um determinado período e depois de terminar daquele período, você não tem mais o direito de fazer o uso da imagem daquela pessoa. E dentro de usos restritos do contrato. A pergunta dela é muito boa, porque aqui a gente pode retratar a diferença entre direitos autorais e direito de imagem. Uma coisa é o direito da pessoa que cria uma obra, como por exemplo, uma fotografia, como por exemplo, uma pintura, um retrato. Existe o direito do autor que cria esta obra. Esse direito é tratado em uma legislação específica, que é a Lei nº 9.610, de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais, lá pelo artigo 28 e 29 dessa lei, a gente vai encontrar quais são os direitos do autor, daquele que está filmando, fotografando, pintando. Outra coisa é o direito de imagem, que é da pessoa que está sendo retratada. Então, essa pessoa que está sendo retratada, ela assina um contrato com o autor, mas os direitos são diferentes. O que significa dizer o seguinte, a pessoa que está sendo retratada, ela pode firmar um contrato com o autor, e tanto o contrato deste autor com eventuais empresas de radiodifusão não precisarão estar registrados em cartório de títulos e documentos para ter essa eficácia e erga homens, e nem aquele contrato de licenciamento de quem está sendo retratado para como autor também vai precisar de estar registrado no cartório de títulos e documentos para ter essa eficácia. Vamos para a próxima? Essa próxima pergunta é do Maurício Pagã. Funcionário público pode ter a imagem vinculada sem autorização expressa? Novamente, vai depender do que é que... qual é o fim? É um fim informativo? É uma informação? É algo relevante onde o interesse público vai preponderar sobre o interesse individual da pessoa? Ou não? Desrespeito simplesmente a uma pessoa que é um funcionário público, mas que é um ser humano, que está sendo retratado. Vai depender. Só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigado a todos pelo convite. E olha, daqui a pouco você vai ver como foi a decisão da quarta turma sobre os pedidos de indenização de quem perdeu dinheiro em investimentos no exterior. Então volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os ministros da quarta turma definiram que as cortes brasileiras podem julgar pedidos de indenização por prejuízos em investimentos realizados no exterior. A estimativa de dano no recurso julgado recentemente chega a 2 milhões de reais. Por causa de um investimento que não deu certo, uma cliente do banco Itaú Unibanco entrou na justiça. Ela foi orientada pela gerência a adquirir empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e aplicar recursos em um fundo que acabou levando os investidores à ruína. A cliente ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais, alegando omissão do banco. Esse gerente de produtos e soluções explica que antes de apostar em um negócio é preciso tomar alguns cuidados. Primeira coisa, sempre avaliar o risco. Estar ciente de quais riscos ela está exposta. É um risco, às vezes, de uma falência, de um calote, é um risco de oscilação e flutuações no mercado. Segunda coisa, avaliar a qualidade dos ativos e dos investimentos que ela está fazendo. E terceiro, buscar auxílio profissional. A justiça paulista reconheceu a competência da justiça brasileira para julgar o caso. Mas o Itaú recorreu ao STJ, alegando que o processo não poderia ser julgado no Brasil. Isso porque o Banco Itaú Europa Internacional, que fica em Miami, e a empresa adquirida, são sociedades que seguem as leis dos Estados Unidos. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que houve uma série de atos feitos no Brasil e também nos Estados Unidos. Uma situação que o Código de Processo Civil permite que tanto a justiça brasileira quanto a estrangeira julguem a disputa judicial. A jurisdição se afirma por força de um regramento e que cada país forte estabelece as condições de impor a sua regra, o seu direito para cuidar dos negócios jurídicos. Isso tem muito a ver com o fenômeno da globalização. Você sabia que na falta de confiança o cliente pode revogar o contrato com o advogado sem pagar multa? A decisão é da quarta turma do STJ. Um advogado foi contratado por duas pessoas para cuidar do inventário da família. Mas depois de seis anos, os clientes cancelaram o contrato. O acordo previa multa de 20 mil reais em caso de rescisão sem justificativa. Por isso, o advogado entrou na justiça para receber o valor da multa e a remuneração pelos serviços prestados. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a legislação prevê que tanto o advogado quanto o cliente têm o direito de desfazer o vínculo. Ele explicou que os contratos judiciais não podem conter cláusula irrevogável porque contraria o dever de o advogado renunciar a eles, caso sinta falta de confiança do cliente. O ministro acrescentou que a essência da atividade advocatícia está na confiança entre cliente e advogado. E que a cláusula penal restringe a liberdade do profissional ao mesmo tempo em que constrange o cliente. Quando um contrato de renovação de aluguel não atende a lei do inquilinato, pode ser cobrado um aluguel provisório entre o fim do contrato de locação e a extinção da ação renovatória do imóvel. O entendimento foi dos ministros da terceira turma. Um valor de aluguel provisório pode ser cobrado enquanto durar ações de revisão do contrato e ações renovatórias de aluguel. Este advogado explica que a cobrança é fixada para que o proprietário do imóvel não fique no prejuízo. Então é arbitrado um valor razoável, que seja justo, para que o locador também não tenha o prejuízo de ficar a demanda na justiça por vários meses sem que ele receba pelo valor do seu imóvel. O caso analisado pelos ministros da terceira turma do STJ envolve uma concessionária de automóveis que entrou na justiça para renovar o contrato de locação do imóvel que ocupava desde 1998 no Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado determinou a extinção do processo com base na ausência dos requisitos para a renovação do contrato de locação e fixou um valor para o aluguel provisório do imóvel. A concessionária recorreu junto ao STJ alegando não ser possível uma decisão judicial, ao mesmo tempo determinar a extinção da ação renovatória do aluguel, rescisão do contrato e a fixação de um aluguel provisório. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que a justiça fluminense considerou que não foram preenchidos os requisitos legais para a renovação do contrato, já que a concessionária não apresentou um novo fiador dentro do prazo legal. Por isso, os ministros negaram o recurso da empresa. O Superior Tribunal de Justiça condenou em definitivo o prefeito eleito do município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, por improbidade administrativa. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho negou o recurso apresentado pela defesa de Daniel Luiz Bourdinhon e declarou trânsito em julgado da condenação. Com isso, ele perde os direitos políticos por cinco anos e terá que pagar multa de 50 vezes o último salário que recebeu em mandato anterior. Os ministros da sexta turma decidiram que o acesso a dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, não caracteriza quebra de sigilo. O COAF é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda que trabalha para proteger setores econômicos de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro. No caso julgado, a Polícia Federal acessou informações do Banco de Dados para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo o governo federal. Para os ministros, esse ato é legítimo. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal uma cláusula em contratos de plano de saúde que limita o uso de bolsas de sangue em tratamentos médicos. Os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também havia julgado abusiva a prática adotada por uma associação sem fins lucrativos. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. E não esqueça, você pode enviar sugestão de temas ou perguntas para o assunto da semana pela página do STJ no Facebook ou por meio de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e você acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto